Olá amigos, voltando com a previsão da NOA, muita chuva no nordeste, em todo o nordeste, chuva acima da média histórica para o mês de janeiro, especialmente o centro-sul do Maranhão, o sul do Piauí, muita chuva em janeiro, bem acima da média histórica norte da Bahia, sertão pernambucano, parte centro-noroeste do Ceará esta é a previsão para janeiro de 2025, a última previsão que saiu, a última rodada do dia 15 de outubro dando muita chuva para janeiro, lavando a burra, como diz o sertanejo, janeiro de 2025 também a Amazônia com muita chuva, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, está importante que a Amazônia esteja chovendo bem que dá sustentação a essas chuvas no nordeste, então janeiro começa com muita chuva em 2025 no nordeste em todos os estados, todas as regiões mês de fevereiro de 2025, nós temos uma redução no sul do nordeste, especialmente em partes do norte da Bahia no norte do norte do norte da Bahia, sul e sudeste do Piauí, sertão pernambucano, sul do Ceará sertão de Alagoas e praticamente todo o Sergipe e chuvas acima da média histórica no norte então por enquanto em 2025 nós temos chuvas acima da média no Rio Grande do Norte em janeiro e fevereiro centro e norte do Ceará acima da média histórica em janeiro e fevereiro centro e norte do Maranhão e Piauí acima da média histórica em janeiro e fevereiro também no litoral e agréstito do Paraíba e Pernambuco perdendo chuva então os estados ao sul esta é a previsão da NOA agência americana para o mês de fevereiro de 2025 já em março, olha só outra boa notícia, especialmente para a parte mais ao norte chuvas bem acima da média histórica em todo o Maranhão no Piauí no Ceará, Rio Grande do Norte normalidade com o sertão do Ceridó, Caicó, Corra de Novas e região acima da média histórica também ficar acima da média histórica toda a Paraíba, especialmente os sertões e a parte sul do Agreste central Pernambuco todo acima da média histórica em março de 2025 Alagoas acima da média histórica Segipe entre normalidade e um pouquinho acima no sertão e no sul do Segipe todo o litoral baiano com a exceção do extremo sul acima da média histórica quem vai perder somente é o centro da Bahia o oeste baiano e sul da Bahia partezinha do norte baiana aqui para o oeste extremo sul do Piauí então mês de março novamente para a parte norte e central do norteeste muito boa para o Rio Grande do Norte janeiro, fevereiro e março por enquanto bem acima da média histórica mês de abril abril de 2025 nós temos novamente outro mês que promete muito litoral e agreste do Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco e Alagoas bem acima da média histórica perto de 100 milímetros 80 a 100 milímetros os sertões do Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco, Alagoas Segipe todo o norte da Bahia todo o Piauí e quase todo o Maranhão acima da média histórica em torno de 40 a 60 milímetros acima da média histórica boa parte do oeste baiano com exceção do sul que fica na normalidade então mês de abril de 2025 por enquanto dando praticamente toda acima da média histórica o nordeste pequena exceção aqui na região de Vitória e da Conquista no sul da Bahia perdas pequenas também mês de abril de 2025 já para opa, desculpa o limite que nós temos lá é o do mês que essa previsão da Lua mostra é abril de 2025 vamos voltando para o mês de novembro isso é a vizinha mês de novembro deste ano 2024 2024 nós temos chuvas acima da média histórica no sul da Bahia e as grandes perdas para novembro fica no Maranhão Piauí oeste baiano parte do norte da Bahia mais para o oeste também perde o litoral nordeste baiano então mês de novembro que se avizinha nós temos perdas especialmente nesse setor mais oeste mais poente Maranhão Piauí oeste baiano o mês de dezembro que é o próximo nós temos por enquanto a previsão diz grandes perdas pelo centro norte do Piauí extremo sul do Maranhão parte leste central do Maranhão também Maranhão e Piauí como um todo perde muito agora em dezembro 2024 perde também em dezembro norte da na Bahia mais para o oeste parte central parte norte do oeste baiano Matopiba com muita dificuldade em dezembro aliás é um mês que chove muito dezembro nessa região vai chover vai chover só que um pouco um pouco ou muito abaixo da média histórica Rio Grande do Norte fica quase dentro da média histórica em dezembro e aí no prosseguimento que eu já mostrei a redenção do nordeste em janeiro 2025 paradoxalmente o Maranhão que perde tanto em novembro e dezembro e sul do Piauí em janeiro aparece bem acima da média histórica todo o Mato Piba todo o nordeste acima da média histórica para janeiro 2025 fevereiro fevereiro 2025 parte norte bem acima parte sul volta a ter chuvas abaixo da média março centro-norte do nordeste com muita chuva a Bahia um pouquinho abaixo da média histórica e aí vem o mês de abril que novamente é um mês muito bom para o nordeste nesta rodada pelo menos de 15 de outubro 2025 por enquanto é isso um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro o que é um mês o que é isso? o que é isso? Obrigado.